Rio Garotos Canal Chega, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Nos conhecemos crianças, vivemos juntos nossa infância Tanta brincadeira O tempo passava e a vida mudava, mas a gente não se separava Amor pra vida inteira Você se distanciou de mim, depois do tempo eu nunca mais te vi Quanta saudade Agora o destino aproximou a gente, hoje tá tão linda, tá tão diferente Vida covarde Como é bom te ver, como é bom te encontrar A lembrança da memória nunca vai se apagar Lembra que você prometeu pra sempre me amar E agora vem dizer que tem outro em meu lugar Nos conhecemos crianças, vivemos juntos nossa infância Tanta brincadeira O tempo passava e a vida mudava, mas a gente não se separava Amor pra vida inteira Você se distanciou de mim, depois do tempo eu nunca mais te vi Quanta saudade Agora o destino aproximou a gente, hoje tá tão linda, tá tão diferente Vida covarde Como é bom te ver, como é bom te encontrar A lembrança da memória nunca vai se apagar Lembra que você prometeu pra sempre que tem outro em meu lugar Como é bom te ver, como é bom te encontrar A lembrança da memória nunca vai se apagar Lembra que você prometeu pra sempre que tem outro em meu lugar Trio garotos O som que te balança Toca sanfoneiro, não deixa o fone parar Toca direitinho pro forró continuar Toca essa sanfona lá no meio do sol Toca logo sanfoneiro, tira a poeira do chão Toca sanfoneiro, não deixa o fone parar Toca direitinho pro forró continuar Toca essa sanfona lá no meio do salão Toca logo sanfoneiro, tira a poeira do chão É bem a noite, fozinho, bem arrochado E eu sou a caminha negra no forró Tô avisando que aqui o sistema é bruto Eu só não vou convocar mulherada E a galera já bem animada Eu só na noite inteira, fozeira arrochada Quando bobeira no forró é só zoeira E eu gosto da bagaceira e também da animação Eu já bebi um litro de velho barreiro Se bora companheiro, caí nesse forzão Quando bobeira no forró é só zoeira E eu gosto da bagaceira e também da animação Eu já bebi um litro de velho barreiro Se bora companheiro, caí nesse forzão Toca essa sanfona lá no meio do salão Toca logo sanfoneiro, tira a poeira do chão Toca essa sanfoneiro, não deixa o fole parar Toca direitinho, forró continua Toca essa sanfona lá no meio do salão Toca logo sanfoneiro, tira a poeira do chão É meia noite, foze bem arrochado E eu sou a caminha nega no forró Vou avisando que aqui o sistema é bruto É só no vucu, vucu a mulherada E a galera já bem animada É só na noite inteira, fozeira arrochada Não dou bobeira no forró é só zoeira E eu gosto da bagaceira e também da animação Eu já bebi um litro de velho barreiro Se bora companheiro, caí nesse forzão Não dou bobeira no forró é só zoeira E eu gosto da bagaceira e também da animação Eu já bebi um litro de velho barreiro Se bora companheiro, caí nesse forzão Toca sanfoneiro, não deixe fole parar Toca direitinho pro forró continuar Toca essa sanfona lá no meio do salão Toca logo sanfoneiro, tira a poeira do chão Toca sanfoneiro, não deixe fole parar Toca direitinho pro forró continuar Toca essa sanfona lá no meio do salão Toca logo sanfoneiro, tira a poeira do chão Trio Garotos, o som que te balança É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Arrocha mano velha e bota a mina pra dançar É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Puxa o fólio e a sanfoneira até o dia clarear É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Arrocha mano velha e bota a negra pra suar É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Puxa o fólio e a sanfoneira até o dia clarear O baile tá lotado, tá cheio de mulher Corroca o trio garoto, só não dança quem não quer Então não fique assim, tenei não sem querer Cola seu corpo em mim, eu quero ver você mexer O baile tá lotado, tá cheio de mulher Corroca o trio garoto, só não dança quem não quer Então não fique assim, tenei não sem querer Cola seu corpo em mim, eu quero ver você mexer É no tchê-tchê, é no tchá-tchá-tchá Arrocha mano velha e bota a mina pra dançar É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Puxa o fólio e a sanfoneira até o dia clarear É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Arrocha mano velha e bota a negra pra suar É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Puxa o fólio e a sanfoneira até o dia clarear O baile tá lotado, tá cheio de mulher Corroca o trio garoto, só não dança quem não quer Então não fique assim, tenei não sem querer Cola seu corpo em mim, eu quero ver você mexer O baile tá lotado, tá cheio de mulher Corroca o trio garoto, só não dança quem não quer Então não fique assim, tenei não sem querer Cola seu corpo em mim, eu quero ver você mexer É no tchê-tchê, é no tchá-tchá-tchá Arrocha mano velha e bota a mina pra dançar É no tchê-tchê, é no tchá-tchá-tchá Puxa o fólio e a sanfoneira até o dia clarear É no tchê-tchê, é no tchá-tchá-tchá Arrocha mano velha e bota a negra pra suar É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Puxa o fólio e a sanfoneira até o dia clarear Puxa o fólio e a sanfoneira até o dia clarear E o garoto usa Aoi, não são dias, essa vai dos mãos pesada Que bebe tudo e não paga nada Fala não, Iris, deixa comigo Olha o solto, mão pesada Bebe tudo e não deixa nada Olha o solto, mão pesada Foi embora minha cachaça Olha o solto, mão pesada Bebe tudo e não deixa nada Olha o solto, mão pesada Foi embora minha cachaça Eu tenho três amigos que é mão pesada Eu tenho três amigos que é mão pesada Bebe tudo e não deixa nada Eu tenho três amigos que é mão pesada Olha o solto, mão pesada Olha o solto, mão pesada Bebe tudo e não deixa nada Olha o solto, mão pesada Foi embora minha cachaça Olha o solto, mão pesada Bebe tudo e não deixa nada Olha o solto, mão pesada Olha o solto, mão pesada Foi embora minha cachaça Eu tenho três amigos que é mão pesada Eu tenho três amigos que é mão pesada Eu tenho três amigos que é mão pesada Alô Texão Lima, aquele abraço do Trio Garoto pra você Vamos junto Chegou o fim de semana, começa o desmantelho É vaqueiro, cavalo e gado Gado, cavale e vaqueiro Muita mulher bonita Na arquibancada, no som da caminhonete Pizerão da vaquejada Chegou o fim de semana, começa o desmantelho É vaqueiro, cavale e gado Gado, cavale e vaqueiro Muita mulher bonita Na arquibancada, no som da caminhonete Pizerão da vaquejada E arranca a tampa e manda a boa e vaqueiro Que eu quero ver a poeira subir Meu cavalo correr E arranca a tampa e manda a boa e vaqueiro Que eu quero ver a poeira subir Meu cavalo correr E arranca a tampa e manda a boa e vaqueiro Que eu quero ver a poeira subir Meu cavalo correr E arranca a tampa e manda a boa e vaqueiro Chegou o fim de semana, começo desmantelha, vaqueiro, cavale, gado, gado e cavale, vaqueiro Muita mulher bonita, na arquibancada, no som da caminhonete, piseirão da vaquejada Chegou o fim de semana, começo desmantelha, vaqueiro, cavale, gado, gado e cavale, vaqueiro Muita mulher bonita, na arquibancada, no som da caminhonete, piseirão da vaquejada E arranca a tampa e manda boi vaqueiro Quero ver a poeira subir, meu cavalo correr Quando eu chego no forró, eu não tô mole não Faz tua mina pro meio do salão Posso ela descer até o chão E vai aumentar minha animação Bebo whisky, vodka, cerveja, pituco, limão Ai que delícia Fico louco de desejo e aumenta a pressão E no final da noite Eu não vou embora não Então chão, 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 chão E pra quando é com nós, ele, nosso amigo, é de bancação Bora com o pato E pra aumentar minha animação Bebo whisky, vodka, cerveja, pituco, limão Ai que delícia Fico louco de desejo e aumenta a pressão Oh pressão E no final da noite Eu não vou embora não E no final da noite E no final da noite Chão, 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 chão Valeu Trio Garotos do forró Tamo junto e misturado Ai tá, esse é sucesso, hein Uh, chão Trio Garotos Alô DJ Bota no doze aí com a mulher daqui dançar, hein É Trio Garotos ao vivo, irmão No volume doze Tô tirando onda com meu carro rebaixado com minha mina do lado Só curtindo meu forró Gravão 18 rebentando os porta-malas Eu com minha galera curtindo o batidão Tô tirando onda com meu carro rebaixado com minha mina do lado Só curtindo meu forró Gravão 18 rebentando os porta-malas Eu com minha galera curtindo o batidão Aí já era, a festa já começou O frio tá lotado e a galera já chegou Quer ver chegando é a Nath e a Rafaela Logo em seguida a Renatinha e a Manuela O baile tá lotado e todo mundo chegou Bora dançar Curtir meu amor Bota no doze DJ Bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Essa pancada envolvente eu já falei Bota o CD do Trio Garotos Solta o play Bota no doze DJ Bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Essa pancada envolvente eu já falei Bota o CD do Trio Garotos Solta o play Tô tirando onda com meu carro Rebaixado com minha mina do lado Só curtindo meu forró Gravão 18 rebentando os porta-malas Eu comi a galera curtindo o batidão Tô tirando onda com meu carro Rebaixado com minha mina do lado Só curtindo meu forró Gravão 18 rebentando os porta-malas Eu comi a galera curtindo o batidão Aí já era, a festa já começou O frio tá lotado e a galera já chegou Quer ver chegando é a Nath e a Rafaela Logo em seguida a Renatinha e a Manuela O baile tá lotado e todo mundo chegou Bora dançar Curtir meu amor Bota no doze DJ Bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Essa pancada envolvente eu já falei Bota o CD do Trio Garotos Solta o play Bota no doze DJ Bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Essa pancada envolvente eu já falei Bota o CD do Trio Garotos Solta o play Bota no doze DJ Bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Essa pancada envolvente eu já falei Bota o CD do Trio Garotos Bota no doce, DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Essa pancada envolvente eu já falei Bota o CD do trio garoto, solta o play Bota o CD do trio garoto, solta o play Nesse rebolado ela me mata de tesão Quando ela chega e rebolona até o chão Quando a gente chega, a mulherada chega junto Eu sou no único assunto que eu posso te ensinar Nesse rebolado ela me mata de tesão Quando ela chega e rebolona até o chão Eu chamo a morena pra dançar Aqui na minha não dou mole pra gatinha Vamos arrochar E se der mole eu pego mesmo Não pode vacilar E se der mole eu pego mesmo Não pode vacilar Vem, vem, vem dançar Nesse novo swingada É dois pra lá, é dois pra cá Vem, vem, vem gatinha Rebolona e requifrando E balançando a bundinha Vem, vem, vem dançar Nesse novo swingada É dois pra lá, é dois pra cá Vem, vem, vem gatinha Rebolona e requifrando E balançando a bundinha Quando a gente chega, a mulherada chega junto Eu sou no único assunto que eu posso te ensinar Nesse rebolado ela me mata de tesão Quando ela chega e rebolona até o chão Quando a gente chega, a mulherada chega junto Eu sou no único assunto que eu posso te ensinar Nesse rebolado ela me mata de tesão Quando ela chega e rebolona até o chão Eu chamo a morena pra dançar Aqui na minha não dou mole pra gatinha Vamos arrochar E se der mole eu pego mesmo Não pode vacilar E se der mole eu pego mesmo Não pode vacilar Vem, vem, vem dançar Nesse novo swingada É dois pra lá, é dois pra cá Vem, vem, vem gatinha Rebolona e requifrando E balançando a bundinha Vem, vem, vem dançar Nesse novo swingada É dois pra lá, é dois pra cá Vem, vem, vem gatinha Rebolona e requifrando E balançando a bundinha Vem, vem, vem dançar Nesse novo swingada É dois pra lá, é dois pra cá Vem, vem, vem gatinha Rebolona e requifrando E balançando a bundinha Vem, vem, vem dançar Nesse novo swingada É dois pra lá, é dois pra cá Vem, vem, vem gatinha Rebolona e requifrando E balançando a bundinha E o garotos Alô meu tocantes, esse é pra vocês A outra em jornal Perdi o sono, pensando nela Todo abandono, sofrendo por ela Esta saudade, parece que não passa Viver longe dela, a vida não tem graça Preciso sair dessa, achar outro rumo Ainda gosto dela, isso eu assumo Fazer outros planos e por outros caminhos Ela no mundo dela e eu no meu mundo Aqui nós dois não rola mais nenhum assunto Ainda gosto dela e vou seguir sozinho Estive pensando em voltar Arriscar mais uma vez Mas tenho medo de chorar Quebrar a cara outra vez Chega de desilusão Chega de arriscar no amor Eu quero paz pro coração Esquecer o que passou Perdi o sono, pensando nela Tô no abandono, sofrendo por ela Esta saudade, parece que não passa Viver longe dela, a vida não tem graça Preciso sair dessa, achar outro rumo Ainda gosto dela, isso eu assumo Fazer outros planos e por outros caminhos Ela no mundo dela e eu no meu mundo Entre nós dois não rola mais nenhum assunto Ainda gosto dela e vou seguir sozinho Estive pensando em voltar Estive pensando em voltar Arriscar mais uma vez Mas tenho medo de chorar Quebrar a cara outra vez Chega de desilusão Chega de arriscar no amor Eu quero paz pro coração Esquecer o que passou Estive pensando em voltar Arriscar mais uma vez Arriscar mais uma vez Mas tenho medo de chorar Quebrar a cara outra vez Chega de desilusão Chega de arriscar no amor Eu quero paz pro coração Esquecer o que passou E o garoto Alô, mais vaqueira Amo de todo o Brasil Esse pra vocês, hein Tamo chegando Eu gosto da maquijada Essa é minha paixão Eu pego no pôr E eu sou sempre campeão Eu vou boi na faixa Como moro na tradição Esse é meu nordeste E é festa de brilhão Eu nasci na vaquejada Minha fazenda é lotada Dez mil cabeças de boi Caminhonete turbinada Sou o rei da mulherada Sou o playboy do sertão Eu tenho quatro, cinco namoradas Mas no minha pego Não gosto da vida de solteiro E a mulher que me quiser Topo todas que vêm Eu pego todos e chego eu Eu nasci na vaquejada Minha fazenda é lotada Dez mil cabeças de boi Caminhonete turbinada Sou o rei da mulherada Sou o playboy do sertão Eu tenho quatro, cinco namoradas Mas no minha pego Não gosto da vida de solteiro E a mulher que me quiser Topo todas que vêm Eu pego todos e chego Eu gosto da maquejada Essa é minha paixão Na pegada vou e eu sou sempre campeão Eu roubo por na faixa Como moro na tradição Esse é meu nordeste É festa de brilhão Eu nasci na vaquejada Minha fazenda é lotada Dez mil cabeças de boi Caminhonete turbinada Sou o rei da mulherada Sou o playboy do sertão Eu tenho quatro, cinco namoradas Mas no minha pego Não gosto da vida de solteiro E a mulher que me quiser Topo todas que vêm Eu pego todos e chego eu Eu nasci na vaquejada Minha fazenda é lotada Dez mil cabeças de boi Caminhonete turbinada Sou o rei da mulherada Sou o playboy do sertão Eu tenho quatro, cinco namoradas Mas no minha pego Não gosto da vida de solteiro E a mulher que me quiser Topo todas que vêm Eu pego todos e chego eu Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Que bom é o nosso amor Bateu saudade Não aguentei Eu vim aqui te procurar Essa distância vai me machucar Tanto Eu vim aqui, me rebaixei Me humilhei Tô pedindo a sua volta Bati na porta Gritei seu nome Por que não responde Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Está feliz Se não quer mais Me fala por favor Se encontrou outra pessoa Que morreu o nosso amor E pra cantar contra o garotos Ele Tiago Jonathan Chega mais TJ Já comi no trio garotos Tamo junto Bora comigo Bateu saudade Não aguentei Eu vim aqui te procurar Nessa distância Nessa distância E me machucar Tanto Eu vim aqui Me rebaixei Me humilhei Vou pedir na sua volta Bati na porta Gritei seu nome Por que não responde Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Está feliz Se não quer mais Me fala por favor Se encontrou outra pessoa Que morreu o nosso amor E morreu o nosso amor Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Está feliz Se não quer mais Me fala por favor Se encontrou outra pessoa Que morreu o nosso amor E morreu o nosso amor E morreu o nosso amor Nosso amor E o garoto Corpo suado Corjetão de bandida Ela me fascina Com seu jeito de andar Ela é menina Com corpão de mulher Que sabe o que quer E me faz arrepiar Corpo suado Corpo suado Com jeitão de bandida Ela me fascina Com seu jeito de andar Ela é menina Com corpão de mulher Que sabe o que quer E me faz arrepiar Gata sarada Me chama atenção Eu morro por ela Louco de paixão Me pisa, me usa Me faz o que quer Mas eu não posso Te perder mulher Gata sarada Me chama atenção Eu morro por ela Louco de paixão Me pisa, me usa Me faz o que quer Mas eu não posso Te perder mulher Posso sofrer Mas não me largo de você Posso morrer Mas não me largo de você Posso sofrer Mas não me largo de você Não largo dessa danada Porque sei que vou morrer Eu posso sofrer Mas não me largo de você Posso morrer Mas não me largo de você Eu posso sofrer Mas não me largo de você Não largo dessa danada Porque sei que vou morrer Corpo suado com jeitão de bandida Ela me fascina com seu jeito de andar Ela é menina com corpão de mulher Que sabe o que quer E me faz arrepiar Corpo suado com jeitão de bandida Ela me fascina com seu jeito de andar Ela é menina com corpão de mulher Que sabe o que quer E me faz arrepiar Gata sarada Me chama atenção Eu morro por ela Louco de paixão Me pisa, me usa Me faz o que quer Mas eu não posso te perder, mulher Gata sarada Me chama atenção Eu morro por ela Louco de paixão Me pisa, me usa Me faz o que quer Mas eu não posso te perder, mulher Posso sofrer Mas não me largo de você Posso morrer Mas não me largo de você Posso sofrer Mas não me largo de você Não largo dessa danada Porque sei que vou morrer Eu posso sofrer Mas não me largo de você Posso morrer Mas não me largo de você Eu posso sofrer Mas não me largo de você Não largo dessa danada Porque sei que vou morrer Posso sofrer Mas não me largo de você Posso morrer Mas não me largo de você Posso sofrer Mas não me largo de você Não largo dessa danada Porque sei que vou morrer Eu posso sofrer Mas não me largo de você Posso morrer Mas não me largo de você Eu posso sofrer Mas não me largo de você Não largo dessa danada Porque sei que vou morrer Música Encontrou um novo amor e não pensou em mim Tirei time de campo e tô caindo fora Antes que eu morra de paixão eu vou te esquecer Meu amor, tô de malas prontas eu tô indo embora E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí de outra mulher pra minha vida Que tem o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí de outra mulher pra minha vida Que tem o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você Música Encontrou um novo amor e não pensou em mim Tirei time de campo e tô caindo fora Antes que eu morra de paixão eu vou te esquecer Meu amor, tô de malas prontas eu tô indo embora E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí de outra mulher pra minha vida Que tem o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí de outra mulher pra minha vida Que tem o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí de outra mulher pra minha vida Que tem o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí de outra mulher pra minha vida Que tem o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você E o garoto Alô Claudinho do Moleques do Baile Aquele abraço, tamo junto irmão Oh linda, quantos anos você tem Sei que você não é de maior E que seus pais não vão aprovar nosso compromisso Oh linda, sei que está tudo complicado O que fizemos de errado Pra ficar assim Nós dois separados Nós dois separados Amor proibido Meus corações feridos em um peito só Amor à distância É muita carência O sofrimento é maior Amor proibido Amor proibido Meus corações feridos em um peito só Amor à distância É muita carência O sofrimento é maior Oh linda, quantos anos você tem Oh linda, quantos anos você tem Sei que você tem Sei que você não é de maior Sei que você não é de maior E que seus pais não vai aprovar nosso compromisso Oh linda, sei que está tudo complicado O que fizemos de errado Pra ficar assim Nós dois separados Nós dois separados Amor proibido Amor proibido Meus corações feridos em um peito só Amor à distância É muita carência O sofrimento é maior Amor proibido Meus corações feridos em um peito só Amor à distância Meus corações feridos em um peito só Amor à distância, muita carência, o sofrimento é maior Amor proibido, os corações feridos e o peito só Amor à distância, muita carência, o sofrimento é maior Amor à distância, muita carência, o sofrimento é maior Amor à distância, muita carência, o sofrimento é maior Amor à distância, muita carência, o sofrimento é maior Amor à distância, muita carência, o sofrimento é maior Amor à distância, muita carência, o sofrimento é maior Amor à distância, muita carência, o sofrimento é maior Amor à distância, muita carência, o sofrimento é maior Amor à distância, muita carência, o sofrimento é maior Amor à distância, muita carência, o sofrimento é maior Amor à distância, muita carência, o sofrimento é maior Amor à distância, muita carência, o sofrimento é maior Amor à distância, muita carência, o sofrimento é maior Amor à distância, muita carência, o sofrimento é maior Amor à distância, muita carência 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 é maior Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto